E aí galera tudo bem eu vou fazer um vídeo de retificação em relação ao vídeo anterior onde usei o pod de segmentação de alvo para localizar no solo um alvo usando o Maverick AGMF parece que o vídeo não ficou muito bom porque eu dei uma barbeirada lá faltou algumas informações mas espera aí vamos continuar aqui mas tem arma ligada Maverick esse aqui é o sensor do Maverick vamos tirar esse trem daqui que eu não preciso só rapidinho só para ver o nosso onde está o nosso endpoint está vinte e cinco milha lixo costinho demais pera aí anda mais rápido qualquer coisa nós dá uma pausa o nosso free deixa ele insói beleza vamos ligar aqui se eu tiver rápido aí a mesa pessoal e é o macete que eu tava mostrando além dos pod é esse aqui vamos trocar para essa tela essa onde vem as antenas de radar tá vendo peraí isso aqui ó eu sensou aqui ó se ele tiver em sói que aqui ele se movimenta lá eu sei que nesse aí ponte aqui tem um alto beleza vamos procurar ele aqui vamos ver vamos ver vamos dar um zoom aliás a direita ali ó como isso aqui é só um vídeo de demonstração eu coloco o sensor em cima o sensor em cima só mostrar um negócio aqui ó beleza depois que o sensor tiver em cima com esses controle aqui ó você seleciona a posição do sensor e com esse sensor para direita você coloca o quadradinho aqui em cima dele com esse sensor para cima você trava ele coloca um SPI no solo para direita para esquerda e para baixo você seleciona as telas aqui as três telas quando você tiver disparado você pode apertar a letra S que é essa aqui e movimentar a cabeça do Maverick aí fica como você está mais perto fica mais mais fácil de você travar o segundo alvo copiou acho que eu falei tudo por isso bora lá eu vou tirar da pausa aqui e lá para direita você forma o SPI em cima dele e para é com sensor para cima e que se não me engano qual que é mesmo não não é o senão era e agora que o vídeo vai ficar longo mesmo e o sensor o degrest que é o enter ele vai criar o SPI lá no solo exato tô certinho você quer ver a lá ó copiou beleza agora o Maverick e eles estão acompanhando para aquela parte ali do terreno e vamos só subir aqui eu acho que desci demais e a contagem aqui ó 91 e aí vai vamos só apontar para lá que a ideia aqui é usar o pod aqui para localizar localizar os ovos nós localizar o resto é o Maverick vocês já estão acostumado e por favor nos preocupe com o som ao fundo pessoal hoje é sábado onde eu diminui esses um aqui para ficar mais fácil nós pegar os outros alvo a beleza Beleza, nem tanto né, senão eu não enxergo, beleza, a contagem ali, ó, o alvo travadinho, ó, você pode passar para cá, ó lá, o losango, e dá um zoom também, ó lá, vamos dar um zoom para ficar bonita no filme, e volta para cá, vai, seleciona, beleza, agora bem devagarzinho, que não é preciso, velocidade mínima quando esvolta, 39, 38, contagem, vai ser rápido, você destrava com essa e passa para a tela da esquerda, onde está o Maverick, seleciona o próximo alvo e atira, é que a letra é essa, eu não lembro da letra, eu lembro dos controles que está na minha manete aqui, é o mesmo botão que vocês destrava a roda da aeronave lá no porta-aviões, quando você tem que fazer um ângulo bem mais fechado, ó lá, 10, vai, vai, beleza, autorizado, foi, passa para cá, aperta o S, TDC, dá o para cima, ó lá, dá um zoom, ó o sensor lá no solo, ó, como aqui no DCS, você vê tudo na distância grande, ó lá, aqui tem que ser rápido, pessoal, ó lá, travou, pode disparar, beleza, pode sair da área, ó lá, vou diminuir esse aqui, ó lá, Olha lá, um parece sangue e sugo pulmetário, vai atrás, olha lá, o outro já saiu do lugar, mas mesmo assim ele levou um tiro a si mesmo. O Maverick vai atrás, depois que ele enxerga o sensor, é por conta dele, por isso que eu gosto, no caso aqui, o F, apesar de eu não ter mostrado certinho no vídeo anterior, ele é mais eficiente, você pode atirar e cair fora. Olha, o Maverick laser, é lógico que para situações específicas de visibilidade, você tende a atirar e ficar com o laser travado ali, enquanto não atinge o alvo, você não pode sair da área de alcance não. Apesar do F aqui, eu devia estar em uma distância maior, mas mesmo assim, a ideia era só mostrar isso para vocês. Isso aqui é a sequência do vídeo anterior, pessoal, espero que tenha sido útil e instrutivo, valeu, fui! Tchau, tchau!